Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Se inscreva no canal. E aí O que é que você não vai perguntar? Eu vou deixar você Esse vídeo já está pronto E aí, ele vai dar um vídeo E aí, ele vai dar um vídeo 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 Você vai dar um vídeo Ele vai dar um vídeo O que é isso? Aola na, aola na... Não é outra coisa, não é outra coisa, não é outra coisa. Não é outra coisa, não é outra coisa. Como que você fez isso? Tchau! Se no te achar tudo … Não, 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 não Deixa ela Angelina pergunta p olvidar Não dá para comer amanhã Quando não dá para comer amanhã Estouişindo? Vakamos Acontece Releu e dente O louco é muito bom e jaxas O banheiro moriu pegada E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 o Se eu não me lembro, eu não me lembro. Se inscreva no canal. Cheveu o horno ai, oh horno ai, oh horno ai, ohui Nanõm quinhund svoj mây kus o horno a kus Emõm quinhund svoj mây kus o horno a kus Peen khram s snek com rnk, vah nanõm yang mai beheu o horno a te Cheveu o horno ai, oh horno ai, ohui E aí O que é isso? Ei, 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 ei... Um beijo... Um beijo... Saia 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 Sa Saia 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 Sa Sa Obrigado por assistir. O que é isso? Oh Serok, 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 seré Kermapang, serok, seré Ya, boy! Ayah, yah! Hei, hei, hei! Ayah, yah! Serai niang ayyotay na serai Karamong thai hai na yong ay no serai Sang niang ayyotay pang per tayo Karamong niang ayyotay kamao bang Haa maanung ngasem gelok nak silung ngang Baan niang ayyotay pang bang Karamong niang ayyotay nandong serok nandang H Uh 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 Yeah! A year-hye! Chica da blue! Chica da blue! Pramom, Nang tom's rom, Kramom, Dem, Keloh, Nang tom's rom, Bram, Keloh, Nang tom' E não é, Srom da, Eu posso ter se tornando com medo Eu por um medo, não meia Mas como quem será se tornando? Eu posso ter se tornando? Eu para um medo Eu posso ter se tornando com você Eu posso ter me um medo Eu vou estar aqui Eu posso ter uma pergunta Eu posso ter tudo Eu quero ver Eu posso ter isso Eu posso ter tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?